Essa dica pode salvar a sua vida E aí beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Hoje dica da semana da Maravilha Motos Você sabe o que é a inspeção P-Clock? Então vamos falar um pouquinho sobre essa inspeção que todo motociclista deveria fazer independente da cilindrada da sua moto pode ser scooter ou moto convencional todo mundo deveria fazer isso antes de sair de casa Então vamos conferir o que é essa inspeção e por que eu digo a você que poderia salvar a tua vida Então vamos lá A inspeção P-Clock significa Pneus, comandos, luzes, óleo e combustível P de pneus Os pneus das scooter são sem câmara tornando-o mais seguro Mas por isso mesmo você tem que estar sempre atento à calibragem Para saber a pressão correta do seu modelo você pode conferir no manual da sua moto Se você não tem o manual ou quer saber antes de comprar a moto você pode conseguir assistindo um vídeo que eu deixei aqui no canal como conferir o manual de qualquer modelo de scooter comercializado no Brasil Ao conferir que o pneu está com a calibragem correta você deve ficar atento ao TWI que é o indicador de troca do pneu Ou seja, quando o pneu chegar no limite do TWI ele está indicando que é a hora de trocar o seu pneu Lembre-se, jamais faça rodízio de pneu na sua moto Comandos Observe os controles da moto Veja a pressão do manete de freio se está correta se não tem nada solto Teste a buzina Ela é muito importante para você chamar atenção em uma necessidade Luzes Você pode deixar a sua scooter no cavalete central e girar a ignição e conferir se todas as luzes estão funcionando corretamente como a luz do farol os piscas a luz traseira e muito importante a indicação de freio Às vezes, algumas dessas luzes podem estar com problema e além de você poder levar uma multa ao não sinalizar o que vai fazer outro motorista pode acabar colidindo com você causando um acidente Então, esse check-up é muito importante Óleo e combustível Siga corretamente as trocas de óleo conforme o manual para ter sempre um motor saudável E combustível Evite andar na reserva Nunca deixe a sua scooter com combustível abaixo de um quarto do tanque Isso pode fazer com que a bomba de combustível trabalhe de forma forçada Além do que, você pode passar por uma situação de pane seca Lembre-se, pane seca também dá multa E uma dica extra Nos scooters com refrigeração líquida sempre dê uma conferida pelo menos uma vez por semana no líquido de arrefecimento Fazendo todos esses procedimentos Você vai ter um scooter sempre impecável Além do que, muito mais segura Então você viu que fazer a expressão P-Clock é muito fácil Muito rápido Com menos de um minuto Você faz a expressão Vê que todos os itens de segurança da tua moto Estão funcionando E cara, na realidade o que pode acontecer? Não por conta de uma multa Mas sim por conta da tua segurança De repente você acha que a tua seda está funcionando Então você dá o comando O motorista que está atrás Não vê que você vai mudar de faixa E pode ocasionar um acidente Então a melhor forma de você se prevenir É andar com a tua moto perfeita Sempre correta E de forma mais segura possível Então cara, por isso que eu digo a você Faz a expressão P-Clock Coloca isso na tua rotina Todo dia de manhã Antes de sair de moto Confere esses itens que eu falei E você vai ver que você Nunca vai ter problema Quanto a multa E quanto a ser pego de surpresa Caso algum desses itens Esteja aí precisando de manutenção Beleza? Então muito obrigado Por ter acompanhado mais esse vídeo Se liga aqui nas dicas da Maravilha Motos Que toda sexta-feira tem dica pra você Se quiser comprar a tua scooter Dá um pulinho aqui na Maravilha Ou eles atendem também pelo WhatsApp Então é só mandar um WhatsApp pra eles Que eles fazem uma ótima negociação aí pra você A liquirir a tua scooter Beleza? Então muito obrigado Por ter acompanhado mais esse vídeo Se inscreve no canal A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira Falando sobre scooter E live toda terça-feira 20h30 Horário de Brasília Um abraço E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!